Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Eu estava sintonizado no disco do Milton Porque eu morava com o Ronaldo Bastos Ronaldo Bastos produzia o disco Então a gente estava pensando no disco o tempo inteiro A gente se perseguia uma ideia de se fotografar nuvens Para se ter na capa do disco as nuvens Como eu ia muito para Minas e voltava de Minas E ia para a fazenda do Ronaldo A gente pegava uns caminhos tortos assim no meio do mato E eu via esses dois meninos Eu digo, Ronaldo, para o carro, batia uma foto E batia uma foto só E a gente foi embora São dois meninos sentados na estrada Com arame farpado na cabeça E com todos os elementos brasileiros Eu fazia questão Eu gostava de ter o verde e o amarelo De ter a terra, a presença da terra Ela ter uma cor Brasil Olha, não tem como eu falar da capa Sem olhar a parte de dentro O que era o espírito do disco Era fotografar todo mundo Todos os amigos de todas as pessoas Que participaram do disco Tem minha mãe, tem meu pai Tem meu sobrinho Tem os pais dos letristas Virou um grande obra de fotografia esse disco Coisas que a gente se esquece de dizer Todo mundo está aqui Todos os amigos daquela época E que são amigos para sempre As pessoas se reconhecem As pessoas pegam o Clube da Esquina Pô, eu estava nas fotos do Clube da Esquina Eu estive lá Eu estou em tal lugar assim assim As pessoas têm orgulho de ter participado dessa capa E aqui é na rua de Vinópolis Na rua que eu nasci Aqui a maioria são irmãos meus E Aldeon indicou para todos os lojistas Para se colocar contra a capa Mais ou menos uns 10, 15 dias As pessoas começaram a mudar a capa E botar os dois meninos Porque era uma coisa muito mais inusitada para o mercado E muito mais significativa Essa coisa da ditadura Amigos meus morrendo Caetano estava fora O Gil estava fora O Chico estava fora E eu digo assim Então isso vai ser a gente sentado aqui No chão da nossa terra Com arame farpado na nossa cabeça Então, quer dizer A capa de disco Ela tomou uma questão de comunicação De novos sentimentos De novas histórias Que ela passou a ser uma senha Tanto para o disco Como para os sentimentos gerais E aí ele nasce e está no chão É o grande hotelo, né? É Mas o pai é a mãe dele? Não A mãe é a mãe Mas é um homem Não entendi É simbologia Mas parece coisa de cavalo marinho Simbologia Simbologia Simbologia